caraca quase que eu morro caraca e lá em cima quase que eu vou rapaziada oi tá maluco é o zumbi toma demorador o ponte quebrado ali em cima rapaziada ó que doideira lá que massa quebrada lá no barco também pesca ele é ver esse negócio de pescar em oi o padre zumbi aqui opa sair daqui eu saí daqui oi a gente sabe porque as pessoas rapaziada a loucura que vai ser aí ele pega fogo é neguinho matando neguinho é neguinho roubando neguinho e o trem pegamos todo o pau comendo é verdade é uma moto que a pode crer o zumbi ó chama chama foi bem já foi de beijo agora tentar sair daqui não era mais que eu não por aqui não e por aqui será ó opa o rapaz nós o último ali minha vida tá mais o último ali e com a cidade e vambora o helicóptero ali em cima do prédio rapaziada rapaz cara ainda não fui lá para o norte cara eu não fui para lá opa opa quase quando subir para cá rapaziada tem bastante aí da praça que é lotado fazer um teste só para você ver o que é que vai ficar em cima de algum negócio que eu tenho tanto zumbi que vai aparecer eu ver o negócio que fica em cima que eu ver calma aí vou dar uma passada lá no observatório você acha alguma coisinha lá né que eu vou dar uma passada lá no outro lado e aí eu bati nossa rapaz mais uma batida mais uma batida é papo posso bater os animalzinho correndo rapaz mal de cor ao viado correndo corre viado eu vou dar uma merda que vem merda toma merda viu a boa merda aí no menos consegui subir né respeita opa 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 peguei e aí e aí mano você não tem nenhum rango aí para me ajudar não tem não passando mal fome o que é comida isso muito obrigado é rapaziada agora eu tô vendo que eu vou me lascar se liga na vida chamou esse cara para dar um rolê é e aí pode dar um rolê agora o outro lá vai tem moto acho que não tem não obrigado e pode dar um rolêzinho o outro cara ele conseguiu roubar hoje cara eu também tinha loja é realmente a loja funcionava as contas o bora de rolê agora bora eu vou andar aleatoriamente rapaziada eu tô andando aleatoriamente mesmo o cara tá me seguindo o cara o cara o cara o cara você tá aqui o cara de morrô ali o cara de morro ali Bora. Olha o tanto de carro quebrado aqui, rapaziada, carro quebrado aqui tem pra dar e vender. Oi. Aqui como é que se faz o tecido? Eu ainda não soube muito bem, não. Entendi. O tecido aqui? Pra fazer a roupa? Lá no costureiro? Como é que eu apanho isso? Você tem que pegar no lixo. No lixo? Isso. Ah, ok, ok. Tá bom. Nunca vim aqui não. Nós ainda onde? Oi? Nós ainda onde? Eu tô andando à toa mesmo. Ah, ok, ok. O cara parece ser muito português também. Não, se é. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eita, eita, eita nóis Eita Fora aqui se fosse no rp normal rapaziada eu tava cheio de favela vou colocar as favelas eu vou desligar nada a ver tem algum lugar que você queira ir embora embora lá em cima me segue me segue não dá para pôr da zona não acho que não aqui é o cassino eu vou junto com ele que é mais fácil como é que faz para ter uma moto barra carro ah ok ok não sabendo vamos lá nesse sítio aí que eu tô planejando porque eu acho que tem lá alguma coisa tem lá alguma coisa nesse sítio que eu que nós está indo você tem alguma coisa acho que sim é que você conhece o farol vamos lá vamos lá e aí e aí e aí o cara tá só e tá pô isso aqui é grande em é né tá muito louco isso demais e aí e aí e aí e aí e aí e aí a doideira né mano e tá muito doido mano e se a cidade em si tá tá muito doido não só por aí e aí e aí tem gente ali ó zumbi né não estava vendo aí aquela farol ali tá vendo isso tem alguma coisa mas acho que não tem não tem zumbi aí tá bom aí eu sei que cá tá faz comida essas paradas pô é meu parceiro fala ai rapaziada você gostosinho na abóbora Ah, mano, caí de manhã, eu tô fazendo fazer essa merda de novo. Ah, véi, zumbidão mortal, véi. Zumbi não morre não, é? Tá maluco? Esse morreu. Aqui tem abóbora e repolho. Cordinha, tiro. E o resto do buraco. Ó, o cara gostou de bater no zumbi, olha lá. O cara pegou tudo. Dá um... Só um mundo... Ai! Ixi, bateu o bichinho, rapaz. Rapaz, bateu o bichinho sem... Ih, levantou. Será que acontece com o quê com esse bichinho aqui? Será que dá de mexer nele? Esfolar? Rapaz, dá de esfolar o bicho, olha. Você tem uma faca pra esfolar o bicho? Eu tenho. Tem a necessidade de se usar como arma. Quer ver? A lanterna. Ah, véi, essa lanterna aqui tá boa, hein? Viste, tem que uma água. Tá até piscando, rapaziada. Ah, é. Doideira, né? Já entendi, já. Vamos agora lá numa fazenda. Você conhece? Onde é aquela casa na fazenda? Vai lá. Hã? Vai lá pra nós ver. Aquela casa é foda, hein? Eu não sei o que essa casa aqui tá falando. Eita, pô. Acho que a casa não tá bem, não. A casa tá ardendo. Essa aqui. Cara, que casa doida que eu bota lá. Você acredita que eu nunca vi nessa casa, cara? Você acredita? Pegando fogo, olha só. Essa casa aqui? Nunca vi. Eu sabia que tinha, mas nunca vi. Vou até ela por aí. Vê se achou alguma coisa. Olha só a casa pegando fogo. Tá maluco, ó. Tá maluco. Eu acho que não tem nada, não. Tá aqui, morre. Chegando fogo. Morre não. Ih, morre. Morre. Morre, rapaziada. Tá, pô. Tá, pô. Cara, se queimou. Vou voltar lá pro observatório. Não dá pra. Não. Como é que eu ajudo? Lascou, até, rapaziada. Tá, lascou, até aí? Não consegue ouvir. Não, não, não. Não consigo fazer nada. Não tenho nada aqui de medicina. Aí fodeu. Nosso rolê. Eu sou eu, mano. É, lascou. É isso, rapaziada. É isso. É isso. É. É isso, rapaziada.